Agora sim, eu tô que eu não tô me aguentando porque hoje tem estreia, então tem até vinheta nova, não é só convidado novo, a gente tá enjoado, hein? Roda a vinheta nova, por favor, Morar Bem no ar! Começa hoje, então, aqui no A Casa é Sua, um novo quadro, o Morar Bem. Ó, o quadro é novo, mas eu tenho certeza que ele vai tocar em um sonho antigo aí no seu coração, tô falando do sonho da casa própria, um dos principais pilares aqui do Morar Bem. Quem vai me ajudar nessa nova jornada é a corretora de imóveis, Vanja Mello, que eu faço muita questão e com muito prazer que eu apresento aqui pro pessoal que tá acompanhando a casa sua. Seja bem-vinda, Vanja! Obrigada, tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de começar esse trabalho novo e eu quero muito que todo mundo participa, tira dúvidas, que eu tô aqui pra isso. Olha, eu tô muito feliz porque o Morar Bem tem um cantinho especial no meu coração, porque como eu abri essa discussão, envolve um sonho antigo. O quadro é novo, mas o sonho é antigo. Quem não quer a casa própria, o cantinho pra chamar de seu, o seu capopo mesmo, né? Verdade. E é isso, um dos pilares aqui do Morar Bem, né, Vanja? Certo. Eu acho que hoje a maioria das pessoas, ainda mais com a pandemia, teve essa tensão maior de ter sua casa própria, de ter um quintalzinho, de estar recebendo os amigos, porque a gente ficou muito restrito, né, a parte familiar. E eu quero muito ajudar essas pessoas a conquistar quem não tá com a sua casa própria. Pois é, e casa, inclusive, na pandemia, muita gente teve que adaptar um cantinho ou outro por conta do home office, né? O pessoal saiu aí dos postos de trabalho, foi pra casa, a casa mais cheia, né? A família toda trabalhando de casa. Verdade. E a casa é o aconchego, é refúgio, né, Vanja? Então tem que ser do nosso jeito. Tem, tem. E, aliás, antes da gente, vou fazer de trás pra frente, eu tinha combinado com a Vanja de que a gente ia primeiro apresentar a Vanja. Mas eu tô que eu não tô me aguentando, você pode perceber, né? E eu quero falar mais sobre o quadro, pro pessoal. Ó, o Morar Bem, como eu disse, a gente vai falar sobre casa, apartamento, setor imobiliário. Mas a gente vai falar também, que é uma das coisas que eu acho que mais vai ajudar essa população, que é a desburocratização da coisa. Porque, olha, comprar imóvel neste país chamado Brasil não basta só ter vontade de dinheiro. Não, não basta. Porque tem muito papel, tem muita exigência, tem muita burocracia. E a gente tá aqui pra ajudar a tirar essa visão da dificuldade. Não tem dificuldade, é muito simples. Ah, Vanja, não tem dificuldade pra você que entende do Zó do Borogodó. Não, mas eu quero tirar essa dúvida que todo mundo tem. E esse estigma, né? Tem, bastante. E eu quero ajudar as pessoas num sentido assim, deles entenderem. Porque quando você entende o processo, fica tudo muito mais simples. Isso é verdade. E você acaba até ajudando aquele vizinho ou aquela outra pessoa que também tá com dificuldade. Verdade. Verdade. Ô, Vanja, é a primeira vez que você tá vindo aqui na TVC, é a primeira vez aqui em casa. Primeira vez, mas agora vai ficar fixada todas as quartas-feiras. Então, você aí de casa já sabe, toda quarta-feira, Vanja vai estar aqui sentadinha do meu lado. Pode, aliás, mandar no nosso WhatsApp, mandar nas nossas lives suas dúvidas. Inclusive, nas redes sociais da Vanja, que já já você vai passar quais são os seus contatos. Porque, certeza, né? Todo mundo tem uma dúvida, todo mundo quer saber alguma coisa com relação a contrato, com relação a aquisição, a renovação de aluguel. Enfim, a gente tá aqui pra isso, o nosso papel de prestação de serviço. Mas agora me conta, quem é Vanja, portanto, esse rostinho novo que tá chegando na casa da comunidade? Eu sou corretora de imóveis há uns 18 anos, tá? Exerço a função há muito tempo já dentro da cidade. Tenho meu escritório imobiliário já há um tempo. Venho nesse trabalho de quebrar essa situação que todo mundo tem as suas dificuldades pra ter um imóvel. E eu tô, assim, muito feliz de estar podendo ter esse espaço pra ajudar, tá? E eu espero, assim, poder atender vocês também. Quero já deixar bem claro que eu entendo todas as dificuldades que tem que ter. E que, no longo do caminho da compra de um imóvel, vai aparecendo. E tô aqui pra tá ajudando isso. Vanja, você falou 18 anos de carreira. Não é qualquer menininha que tá chegando no mercado agora. Não, entendo. Entendo muito bem de financiamento. Gosto dessa parte também. Gosto de ensinar aquele cliente que tá com dificuldade financeira. Mas tem aquele sonho de ter um imóvel. Pego pela mão e falo, então vamos organizar a sua vida financeira pra você lá na frente conquistar seu imóvel. Porque é muita dificuldade. A pessoa quer ter o imóvel, mas ela não vê que ela tem uma vida antes pra ser organizada pra chegar nele. E quais que são as maiores dificuldades ou as principais dúvidas quando a gente fala de financiamento pra casa, pra compra de casa? Com relação ao uso do FGTS. Que as pessoas não sabem que tem o direito ou não sabem como utilizar? Não sabem a que momento pode usar. Porque você só pode usar num único imóvel. Não dá pra você depois utilizar. Então seria no primeira compra. Eu sempre recomendo isso. E sempre recomendo também fazer uma análise. Se tiver um valor que não é tão, assim, que vai dar pra resolver, não mexa. Porque isso daí no final vai te fazer falta numa aposentadoria, numa outra situação. E a outra dificuldade que muita gente tem é nessa organização da renda. Se soma a renda, se não soma a renda. Tem que estar casado. Se tem que estar casado. Dá só pra juntar a renda. Exatamente. Se eu não estou casado, eu posso comprar junto com o meu atual companheiro? Pode. Então, essa organização de deixar as coisas bem linear pra conseguir chegar até o objetivo, é isso tudo que eu gosto muito de explicar. Porque não dá pra ter só o sonho. Tem que organizar a casa primeiro, aí depois conquistá-lo. Ovanja, você falou dessas principais dúvidas. Mas eu acho que também ocorre a dúvida com relação às taxas, né? A gente faz uma simulação hoje, tem lá uma taxa, mas aí no dia que se solidifica, né? Que vai lá e realmente faz a compra, assina contrato, a taxa mudou e aí pode já não valer aquele da simulação? Não, então, a gente vem passando por algumas situações dessas devido à questão do governo, né? A inflação, a taxa da Selic. Só que eu venho conseguindo segurar com alguns bancos, né? Pelo fato do meu cliente já ter tido lá, já fez uma proposta, já rodou proposta, já fez avaliação do imóvel. O banco tem que entender também que não precisa aumentar. Então, vai tudo de uma conversa, de uma organização, pra não ficar nem ruim pra quem tá comprando e o banco aceitar as nossas condições. Então, é possível segurar a caixa que foi vista lá no simulação. É possível. Tendo um bom relacionamento com o banco, é possível. Tendo um bom relacionamento com o banco e tendo também uma pessoa que dê esse aporte, que no caso é um bom corretor de imóveis, né? Que é uma pessoa ali do meio, que entende, que tem entrada nesses locais. Na verdade, é até uma falta mais assim, de ter o interesse de brigar pelo seu cliente. É, exatamente. Porque se a pessoa já tem uma dificuldade pra comprar, já tá com o dinheiro contado, a taxa já tá alta, né? E vai lá na frente, no dia, assim, mais sonhado, encontra uma parcela diferente do que foi organizado lá atrás. É frustrante. É frustrante. E eu não gosto de ser a portadora dessa situação. Então, eu brigo, brigo, brigo pra chegar a uma situação mais feliz, né? Pra todo mundo. O Vange, em 18 anos de carreira, já vendeu muito imóvel por aí. Já realizou muitos sonhos? Já. Muitas famílias? Muitos, muitas. E eu choro junto, eu vivo, eu vibro junto. Eu, assim, tem gente que, teve clientes meus que não sabiam nem escrever. Eu ensinei a escrever o nome pra poder estar dentro da caixa com o nome pra assinar contrato. Meu Deus. É, porque ele falou pra mim, assim, ô, dona Vange, eu não quero chegar lá e pôr o dedo. Eu falei, não, você não vai. Então, nós começamos, pra você ter uma ideia, começamos a montar o processo dele e eu comecei a ensinar ele a escrever o nome dele. A alfabetizar. É. Ó, essa Vange. Bom, vamos dar um spoiler do que o pessoal em casa vai acompanhar no Morar Bem de quarta-feira que vem? Bom. Vamos falar sem falar tudo, hein? Só um spoiler mesmo. Só um detalhe. Só pra aguçar. Tá. Eu vou estar aqui pra responder perguntas, dúvidas e vou estar aqui sempre pra falar de um assunto, né? Vocês também podem dar ideias, né? Eu trago. Eu vou sempre explorar alguma dificuldade que nesses 18 anos eu vivencio. pra deixar bem claro e aí tenho certeza que ainda vai surgir dúvidas e eu tô à disposição nas minhas redes sociais, onde, até no meu escritório, se quiserem ir lá. Semana que vem a gente vem pra falar de aluguel. Aluguel. Hum, aluguel. Então tá bom, eu tenho certeza. Porque eu também quero trazer esse assunto. Como é começo de ano, muita gente quer entregar imóvel, muita gente quer renovar a locação. E tem as taxas de renovação. E com a pandemia, hoje tá tendo muita negociação pra não subir. Então eu vou trazer um pouco disso, um pouco sobre fiador. Vou dar uma pincelada nesse assunto. Pertinente, pertinente. Porque muita gente ainda mora no aluguel, pandemia fez muito desemprego, muito alta na inflação também, outro rebote. É um assunto pertinente que a gente vai explorar aqui na semana que vem. Então quem tiver dúvida a respeito disso, ou também outras dúvidas que vão nos servir de pautas, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, pode mandar pra você também. Então, Vanja, por favor, onde que a gente te encontra aqui, ó, no celular? Bom, o meu telefone é 67-99909-2056. O meu Instagram é vanjamelo, com dois L's. E o telefone do escritório é 67-2104-3571. Estou disponível. Maravilha. Bom, pode mandar dúvida por onde quiser. Por onde quiser. Canais abertos, comunidade que manda aqui, né? É, isso. Vanja, foi um prazer. Eu também, Tati. Estou muito feliz com esse novo projeto, que a gente está juntas embarcando nessa. E vamos ajudar a galera em casa. Vamos ajudar. Estou aqui para a disposição de todo mundo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Começamos com o pé direito. Te espero aqui na quarta-feira que vem. Pode ter certeza. Então, tá bom. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho. Na volta tem Mari Help. Não sai daí. É rapidinho. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti